A caneta Pocket Brush da Pentel é famosa pela facilidade de criar desenhos como mangá, quadrinhos e caligrafia. Ela possui ponta em forma de pincel e tecnologia que permite ao artista desenvolver diversos tipos de traços. A caneta vem acompanhada de dois cartuchos de tinta pigmentada resistente a água pós-seca, o que permite seu uso com aquarelas. Através da força aplicada no momento da pincelada e velocidade do movimento, é possível criar traços finos e grossos, além de uma variedade de efeitos. A caneta Pocket Brush possui corpo plástico, o que lhe proporciona leveza e maior controle no momento do traço. A recarga e troca do cartucho é extremamente simples, sendo necessário apenas desencaixar o corpo da caneta através do sistema de rosca, remover o cartucho vazio e inserir o novo refil. Ao fechar o corpo da caneta, automaticamente a tinta começará a fluir para a ponta dela. Também é possível comprar o cartucho avulso ou mergulhar a caneta diretamente no frasco de nanquim. Conheça mais sobre a caneta Pocket Brush da Pentel em nosso site frutodearte.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.